Meus amigos do Cast FC, que vexame, que partida horrorosa do Náutico. Foi muito ruim o que o Náutico apresentou nos aflitos nesta noite de segunda-feira. A gente vai falar sobre esse jogo péssimo do Náutico, falar da estreia do pivete, das mudanças, da situação na classificação. Eu vou te pedir para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e deixar o like. Deixa o like nesse vídeo para que outras pessoas possam chegar e acompanhar nossa análise dessa derrota para o Lanterna. Para o último colocado, que agora não é mais, está fora inclusive da zona de rebaixamento Floresta. Mas chegou a esta partida comandado pelo Marcelo Cabo como Lanterna da Série C e o Náutico perdeu. E aliás, gente, o Náutico não apenas perdeu para o Floresta. empatou com o Caxias e em duas partidas nos aflitos perdeu uma imensa oportunidade de encostar, ou pelo menos encostar, mas de entrar no G8 da Série C. Porque o primeiro jogo foi empate com o Caxias e o jogo desta segunda-feira o Náutico perdeu por 1x0 para a equipe do Floresta. Uma partida muito ruim que está entre as piores do Náutico em 2024. Se não for a pior, está muito ruim. Um nível técnico raso. Realmente um time que fez raiva ao torcedor do Náutico. Que protestou e muito hoje no estádio dos aflitos. e com toda razão foi para a arquibancada para protestar e protestou muito contra esse time do Náutico. Um time que está mal. O Pivete chegou a pouco, substituiu o Mazola. A gente não pode botar na conta dele esse resultado, mas realmente a gente não sabe se essa aposta do Náutico vai fazer com que o time renda. É a grande oportunidade da vida do Bruno Pivete para ele retomar a carreira dele, para ele fazer com que o Náutico engrene, chegue ao G8. E o objetivo agora tem que ser esse, gente. Chegar no G8, porque depois é outro campeonato. São dois quadrangulares, é outro campeonato. O objetivo do Náutico hoje é terminar pelo menos em oitavo lugar. Mas a situação de hoje é muito diferente. Porque o Náutico, neste momento, está a dois pontos da zona de rebaixamento. O Náutico tem oito pontos conquistados apenas. E na zona de rebaixamento, está na 17ª colocação o Caxias, que tem seis pontos. Hoje o Náutico briga para se afastar da zona de rebaixamento. Vai pegar o Aparecidense, que também não está bem no campeonato. É o 11º, tem nove pontos na próxima rodada, jogando fora de casa. Vai ter que apresentar um futebol muito mais convincente para poder sair com um bom resultado. O Náutico hoje está a quatro pontos do Ipiranga. Ou seja, é uma vantagem que não se tira, não se iguala esse número de pontos em uma rodada. O Náutico está a quatro. Então vai precisar de pelo menos duas rodadas, contando com o tropeço do adversário. Hoje é esta a situação do Náutico, que já jogou oito partidas. Tem uma ainda a cumprir. E realmente uma sequência terrível. Nos últimos cinco jogos, o Náutico só venceu o Remo. Só venceu uma partida. E vem de três resultados ruins. Derrota, empate e derrota. São José, Caxias e agora Floresta. É muito delicado o momento do Náutico. Faltando aí dez jogos para encerrar esta primeira fase da Série C. É muito delicada a situação do time Elvi Rubro. Precisa mudar e muito. É uma mudança que precisa ser da água para o vinho, como se fala popularmente. O Pivete hoje, na sua reestreia pelo Náutico, mudou muitas peças do time. Entrou com um time muito diferente. Não sei se ele teve tempo hábil para trabalhar tanto assim a equipe, para fazer tantas mudanças, para provocar tantas mudanças assim. Ele tirou do time em relação à partida contra o Caxias. Irã, Luiz Paulo, Souza estava suspenso, não jogou, Andrei e Thiago Lopes. Esses jogadores participaram da partida contra o Caxias, o empate em 2x2. E hoje foram barrados pelo treinador. Não participaram do jogo. Souza, mais uma vez eu digo, estava suspenso. Ele colocou Lucas Maticoli para fazer a estreia no gol. Arnaldo, o Joécio no lugar do Irã, ao lado do Rafael Vaz e Diego Matos na lateral esquerda. O Luiz Paulo, então, fora do time. Souza, suspenso. Ele preferiu colocar o Marcos Carvalho no meio, ao lado do Renato Alves, que foi mantido. E uma grande surpresa foi a entrada do Patrick Elan. Porque era um jogador que estava há muito tempo já sem jogar na era Mazola. E o Mazola justificava que ele não tinha a intensidade que o time do Mazola precisava. Ou seja, era um cara que era bom na bola parada, na criação, mas não tinha intensidade. Não conseguia acompanhar os adversários na marcação dos adversários. Então, o Mazola preferia não jogar com ele. E o Pivete veio e colocou ele já como titular no lugar do Andrei. Cauã, essa para mim é a maior novidade ao lado do Patrick Elan. Entrou no lugar do Thiago Lopes, Paulo Sérgio e Gustavo Maia, que participaram da última partida do Náutico. Gente, foram muitas mudanças no time. Foram cinco jogadores, se eu contar com um goleiro, seis, né? Seis jogadores, mais de meio time entre uma partida e outra. Com um tempo curto de preparação. Eu acho que o Pivete exagerou na dose das mudanças. Tudo bem que o time não estava jogando bem. Tudo bem que o Náutico não estava produzindo, não estava sendo efetivo. Mas hoje foi pessimamente. Foi muito mal. Jogou muito abaixo do esperado. Foi uma partida horrível do Náutico que, durante todo o jogo, a gente pode falar isso, meu povo. Olha que situação. Durante todo o jogo, o Floresta, no mínimo, foi igual ao Náutico. Igualou as ações do Náutico. E em vários momentos foi melhor do que o Náutico. Isso, torcedor do Náutico, dói, né? Porque realmente se esperava muito mais da equipe alvirrubra nesse jogo, nesta segunda-feira. O que esperar a partir de agora do Náutico? Bom, o Náutico vai pegar agora o Aparecidense. É um jogo que não vai ser fácil, pelo que o próprio Náutico está jogando. Mas é um jogo que o Náutico pode tirar os três pontos lá e meio que fazer um equivalente com essas partidas, essa partida que perdeu em casa. Porque o Aparecidense também não é esse time todo, não. O problema é o Náutico jogar bola, né? Essa que, para mim, é a grande questão. Depois, o Náutico recebe o Confiança no Estádio dos Aflitos, no dia 4 de julho. São as duas próximas partidas do Náutico. A primeira fora de casa, agora, na sequência, já contra o Aparecidense. O Náutico precisa mudar muito, gente. O Pivete precisa organizar a casa. Me pareceu um pouco perdido o treinador. Sem saber o que fazer, sem saber como mexer no time de uma maneira mais efetiva, que trouxesse resultado. Ele colocou, até no final, o Bruno Mezenga para fazer uma dupla ali de centroavantes, ele e Paulo Sérgio. E, em uma única oportunidade, essa dupla deu certo. Quando o Mezenga cabeceou essa bola para o meio, por pouco o Paulo Sérgio não alcança. Ia ficar de cara para o gol sem marcação. Muito difícil ele perder, né? O Paulo Sérgio, uma oportunidade dessa. Mas, veja, quantas bolas chegaram para o Paulo Sérgio? Praticamente nenhuma, gente. Praticamente nenhuma. E isso é uma situação preocupante. Porque você mexe no meio da equipe. Você bota o Patrick Alain na vaga do Andrei. Tudo bem que o Andrei também não vinha atravessando um bom momento, é verdade. Mas, assim, você faz uma mudança para que a bola chegue para o ataque. E a bola não chega. A bola não chega. Os jogadores da frente praticamente que não tocaram nessa bola. Então, assim, é muito difícil a situação do time do Nautico. Acho que, neste momento, pelo futebol apresentado, a briga do Nautico é contra o rebaixamento. É duro, torcedor do Nautico ouvir isso. Mas a briga do Nautico, hoje, neste momento, é para não cair para a Série D do futebol nacional. O que é uma lástima. O que é uma pena. Porque a gente está vendo o futebol pernambucano em derrocada já faz tempo. O futebol pernambucano anda caindo demais. Muito. Santa Cruz sem divisão. O Nautico numa situação horrível. E o esporte, hoje, é quem está salvando o estado de Pernambuco na Série B. E o Retro, na Série D, conseguindo conquistar resultados, é o vice-líder do grupo. Mas, assim, o Nautico deixa muito a desejar hoje. É um time que, realmente, precisa evoluir de uma maneira muito significativa para a gente começar a falar em possibilidade de G8 e, depois, em possibilidade de acesso. Mas a verdade é essa, torcedor. A gente não vai enganar ninguém, não. O time do Nautico, hoje, briga para não cair para a Série D. Essa é a realidade do Timba. Bom, falar para vocês da nossa parceira aqui. Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros, a Bete do Caste FC. É a Bete que está com a gente o tempo todo. Então, se você não é cadastrado, se cadastra aqui na Bete Nacional. BeteNacional.com. É a Bete do Brasil. Você sabe, se você tem mais de 18 anos e se você tem muita responsabilidade, então fique à vontade para entrar na melhor plataforma de apostas esportivas do Brasil, que é a Bete do Brasil, a Bete Nacional. É isso, meu povo. Lembrando que essa semana está repleta de bate-papos no Caste. Temos o goleiro Kaique França amanhã. Na quarta-feira, o presidente do Santa, Bruno Rodrigues. E aí, vamos seguindo na quinta com o pré-jogo do Ceará Esporte. Valeu? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.